Hora de conferir as atrações pelo Paraná na nossa agenda de turismo. Olha só! Se você quer fugir da rotina e aproveitar o fim de semana na tranquilidade de uma pequena cidade do campo, eu te indico Janiópolis, no noroeste do estado. Neste domingo, o município realiza a primeira edição do Circuito Graminha, Caminhos das Corredeiras. Um percurso com cerca de 12 quilômetros de total imersão junto à natureza. O trajeto passa por corredeiras, cachoeiras, igrejas rurais, represas e o sossego do interior. A concentração será a partir das 7 da manhã. Vale a pena se programar e viver um domingo diferente. Que tal descobrir no último sábado do mês os encantos do circuito das colônias polonesas, hein? É uma experiência única de caminhada na natureza em Campo Largo, na região metropolitana, ao lado de Curitiba. Um passeio inesquecível, explorando o turismo rural e sustentável da região. Com circuitos de 10 e 12 quilômetros, você poderá conhecer a cultura polonesa local, saborear produtos da agricultura familiar e prestigiar o artesanato da comunidade. Este circuito convida a percorrer trilhas repletas de beleza natural, enquanto celebra a saúde, o bem-estar e a rica história polonesa da região. Mas se você quer fazer uma viagem na tradição tropeira e nas referências culturais de matriz africana, não deixe de dar um pulinho em uma das cidades mais antigas e com o maior acervo de bens tombados do estado do Paraná. A Lapa, município localizado a cerca de 70 quilômetros da capital paranaense, que inaugura, neste fim de semana, a exposição itinerante Memórias Afro-Lapianas. A mostra destaca a atividade de famílias e comunidades negras na formação da sociedade lapiana, a partir do rastro dos tropeiros. E você aproveita para conhecer as ruas de Paralelepípedos, as réplicas de luminárias antigas e construções em chino luso-brasileiro e uma gastronomia tropeira de dar água na boca, como a famosa coxinha de farofa, um dos símbolos da culinária local. Aproveite!